Cadê mais, cadê mais, cadê mais mano, cadê mais, cadê mais, cadê mais, cadê mais mano, cadê mais O melhor amigo é sempre que te decepciona, cadê mais O angulano fatiga, o angulano igual, diz que é mentira Cadê mais, cê chegou cedo, quem chega tarde, ela atende primeiro Cadê mais, chegou no banco, não tem sistema, não tem dinheiro Cadê mais, cuidado com a amiga que anda contigo Cadê mais, ela quer ficar com teu marido Cadê mais, abro o alíma, corre em perigo Cadê mais, cadê mais, cadê mais, cadê mais, mana, cadê mais, cadê mais, cadê mais Mana tá demais, mana tá demais, mana tá demais Começa namoro, acaba namoro, num coro é muita troca Mudam de look, mas no Facebook sou muita fofoca Corta as curibotas, andam com garotas Cadê mais, o vento de também, já não tá bem, só querem já bebedeirá Aqui na banda, todo mundo quer mandar Cadê mais, aonde eu passo, segura, sai que barrar Cadê mais, cê lhe dá um cargo, só querem te pisar Cadê mais, ainda por cima, quer que lhe chamem de chefe Cadê mais, cadê mais, cadê mais, mana, cadê mais, cadê mais, cadê mais, cadê mais Cadê mais, cadê mais, cadê mais, cadê mais, cadê mais Cadê mais, cadê mais, cadê mais, cadê mais, cadê mais, cadê mais Água, falta luz, ai, que calor O avô depois de velho lhe chamou de feiticeiro Tá demais Queres testar um homem lhe dá dinheiro Tá demais O atirou foi a teobar que fez primeiro Tá demais Tá demais, tá demais, tá demais, tá demais, mano tá demais Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mãe